Minuto IBGE Você já imaginou uma casa com quatro irmãos chamados Manuel e quatro irmãs de nome Maria? Na família do jornalista Manuel de Castro, de Guanambi, na Bahia, é assim. Manuel explica que a paixão do pai pela letra M foi o motivo dessa repetição de nomes, mas ele garante que isso nunca foi um problema. Para evitar possíveis confusões, cada irmão ganhou um apelido. Na verdade, cada um de nós tem um apelido, que é até cultural da Bahia. Nós ganhou em família. Quando estavam todos juntos, não havia nenhuma confusão nesse sentido de ter os nomes tudo igual. Por exemplo, os quatro Manuel. Segundo o Censo 2010, realizado pelo IBGE, Maria é o nome mais popular do país. São mais de 11 milhões em todo o Brasil. Já Manuel ocupa o 25º lugar do ranking, com cerca de 590 mil pessoas. O Pará é o estado brasileiro que mais tem Manuel e o Piauí o que mais tem Maria. Foram nas décadas de 1950 e 60 que mais nasceram Marias e Manoéis. Ficou curioso para saber quantas pessoas no Brasil têm o mesmo nome que você? Acesse no seu celular o aplicativo do IBGE Nomes no Brasil. Do Rio de Janeiro, Mônica Marli. Uma das 203.930 Mônicas do país. IBGE. Informação para a cidadania. jedeséro-cü deputado. Caos na hectá它 www.bide sectors.org Wystrasse ITX. Do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.